Música Roberto emendou, Richard voltou pra ele, milagre, milagre Olha aí, o primeiro milagre, o segundo, caído, Richard defendeu Música O partido pintou como o Ceará bateu outra vez, Richard Sobrou na direção do Gabriel Eliandro Martel, Richard Música Música Manda pra área, Matheus Ferraça, defesa do Richard pra salvar o Paraná Fred, Robinho, olha o Atlético chegando, Robinho bateu de canhota, Richard pegou Música A chance e o toque na saída do Richard fez a defesa, Vinícius Júnior pega o rebote por cobertura, Richard Música Enfim, criando oportunidades, criando chances, a equipe do Flamengo apareceu muito bem o Richard Música Olha essa bola pro Vinícius Júnior, na frente do Richard Vinícius Júnior correu pra bola, pé direito, defendeu o Richard Música Aí o Lucas Taylor, pela direita, faz o cruzamento na área, chega pra cortar o Richard Tem a sobra do Augusto Recife, Richard E aí vem o Brasil, olha a bola tocada pro Rafinha, invade o área, fintou, limpou, pintou o gol, defendeu o Richard Música Danielzinho pôs a bola pro Jamie, entrou na área, bateu pro gol, defendeu o Richard Música Música O América vai rodando a bola, para, calibrou, cruzou, Luan de cabeça, que defesa Música Música Olha a virada de jogo, Richard brilha de novo Música A bola na frente, a posição é legal, a chance do gol, Richard Música 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 Pro Felipe Viseu, tirou do Richard, perdeu o ângulo, bateu o Richard na recuperação Música 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 Música